Oi galera vamos que vamos que estamos para mais um vídeo para você e a vitória de verdade então curta compartilhe se inscreva aí vamos que vamos galera é galera proposta feita o Vitória faz uma proposta por Bruno Alves em fim de contrato com o Grêmio Zagreb tem 32 anos disputa 51 jogos disputou 51 jogos e em 2023 e marcou quatro gols galera o Vitória segue no mercado em busca de reforços para disputar da temporada 2024 um dos alvos é o zagueiro Bruno Alves que está em fim de contrato com o Grêmio e ficará liberado para assinar com qualquer outra equipe o presidente do Vitória Fábio Mota revelou que o clube fez proposta e aguarda a resposta do defensor de 32 anos é galera é tem que ter dois defensores jogadores já vez a pata aí aí tem que contratar realmente outro aí Bruno grande zagueiro Grêmio tem essa tradição de zagueiro se vim adorei aí vocês dizem aqui e aí galera o que é que vocês acham do nosso da proposta de para Bruno Alves zagueiro tá precisando tem que ter quatro zagueiros aí para um substituir outro quando tiver problema obrigado curta valeu galera me diga o que você achou de Bruno Alves valeu galera